Era energia mesmo Mas enfim Voltando a minha pergunta Entrando na parte do Nativo Power Quando eu tava conversando com o Edson Ele chegou com um projeto pra mim Ele falou assim, ó Eu tenho esse mangá aqui E eu quero serializar ele com vocês Só que eu tenho uma surpresinha pra vocês Sobre esse projeto Aí eu, ah, o que, né? Ele, não, não vou contar Vou contar depois O Edson é cheio dessas, né? Não sei se com vocês também Ele chega, ah, tinha isso aqui Só que eu não vou contar agora Se vira aí com a sua curiosidade Aí ele começou a produzir um mangá E aí me deu, né? Ele deu uma prévia do primeiro capítulo Aí a gente deu umas adequações em relação ao roteiro Pra ficar mais redondinho e tudo mais E aí ele fez a mesma coisa com o segundo E com o terceiro Aí a hora que ele me mandou os três capítulos iniciais prontos Pra começar uma série A gente tem que ter três capítulos prontos Ele mandou os três capítulos prontos E a animação completa do episódio 1 Baseado no que eu já tinha aprovado Dos capítulos que ele já tinha feito Eu falei, cara, como é que você fez isso? Qual estúdio você mandou? Aí não, fiz tudo sozinho Eu falei, como? Tipo, a gente já sabia do Edson Saber fazer a animação Porque ele tinha uma máxima dele Que sempre que ele lançava um quadrinho novo Ele fazia um trailerzinho ali de um minuto Com o personagem se mexendo Uma musiquinha Legal, legal demais Ele fez pra algumas obras Outras obras nossas Só que você chegar com Três capítulos de um projeto De um mangá Com um episódio de anime De vinte minutos Do mesmo Adaptando, né? É um negócio surreal Pra uma pessoa só fazer sozinha, né? E isso levou o quê? Um mês? Ele falou, não é possível Que você fez isso, cara E aí, a partir daí Ele falou, não Eu vou fazer Vou fazer um anime Dez episódios Aí eu, ah, você tá maluco Não vai aguentar Não vai parar no meio Não é possível Porque não é possível A gente ver Tanta gente fazendo mangá Hoje em dia Às vezes, né? Por motivos da vida O João até falou Que a Fandubing É um trabalho Que faz a parte Da vida pessoal Cada um tem o seu trabalho Por fora, imagino E faz o que dá Na hora que pode A gente também E muita gente desiste De produzir os seus mangás Por falta de tempo Às vezes a correria Não bate E o Edson Não Ele continuou Fazendo o anime Até o final Infelizmente Ele veio Nos deixar aí Mas ele conseguiu Deixar esse legado Pra trás Praticamente Concluído E faltando A parte Da Da edição De áudio E tudo mais Os efeitos As vozes Fala bem a verdade Pra você Olha que ele me mandou Esse episódio Pronto Esse episódio 1 Falei agora Como é que a gente vai Colocar a voz nisso Eu vou chamar o pessoal Aqui do estúdio Os pessoal que faz mangá E cada um Manda um áudio No whatsapp Com as vozes Aí o Edson Não Eu queria fazer um negócio Mais bem feitinho Eu falei É que vai ser difícil Encontrar um estúdio De dublagem Que faça esse trabalho A gente ainda Não tem como fazer Assim Contratação De estúdios A gente foi até Atrás De estúdios Que são Já profissionais Há muito tempo Cara A gente fez Um testezinho Não pro nativo Pro outro Mangá nosso O chente Foi um absurdo A pessoa gravou Uma frase E a gente pagou Mais de mil reais Pela frase Foi Nossa Eu fiquei Nossa Como é que a gente vai Dublar o anime inteiro Não vai sair esse projeto Vai ficar só na animação Muda mesmo E aí ele chegou Não Fica tranquilo Estou em contato Com o pessoal De um estúdio De fã dublagem Eles estão super empolgados Eu falei Cara Esse maluco aí Vai atrás de tudo Vai fazer E aí que ele apresentou O trabalho pra vocês Imagina Como que vocês Recepcionaram isso Falei Esse cara é doido Tá trazendo um anime Fazendo sozinho Como é que foi a recepção E os primeiros contatos Com o Edson Pra trabalhar nesse projeto Olha Vou roubar Falar um pouquinho Galera Cara Foi um negócio bizarro Quando eu conversei com o Luiz Eu falei Como que pode Ele simplesmente fazer tudo Ele simplesmente fez tudo Eu falei Luiz Eu cheguei a falar com o Luiz Eu falei Cara Não é possível Um negócio desse O cara faz um anime Ele Ele faz a animação Ele A gente tem todo o material pronto Praticamente Digamos assim Eu achei bizarro Pra ser sincero Pra você Não vou mentir Eu falei Será mesmo Eu ainda falei com o Luiz Eu falei assim Luiz Será mesmo Que é ele que tá fazendo tudo Porque assim Tá parecendo uma informação Isso aí É Porque eu falei Olha Tem caroço nesse angu aí Não é possível Que ele tá fazendo isso tudo E ele bombardeando De animação Material Material Isso e aquilo E eu falando Caraca Realmente Mas assim Isso foi no início Antes da gente conhecer As obras que ele tem Mas Depois que a gente viu O progresso E viu o esforço dele Pra entregar o Nativo Até pra gente poder Conseguir construir A parte da Fandublagem Em cima disso Eu Inicialmente Fui muito Impactado Com isso Né Mas assim Eu falei Bom Eu não tô ficando louco sozinho Calma aí que eu vou falar pro Luiz Aí eu passava tudo pro Luiz Falar pro Luiz O que tu acha Luiz O que tu acha Luiz Toma Toma material E o cara fez isso aqui Fez a arte X E toma material Mano esse cara É um gênio Ele fez muita coisa Mas assim O primeiro impacto Que a gente teve mesmo Quando recebeu Essa parte do Nativo Foi isso Eu fiquei Extremamente encantado Quando ele mandou O trailer Que a gente Que a gente pegou Eu falei Pronto cara Olha que sensacional Olha a trilha sonora Diz Que sensacional Que impacto Que dá Quando você assiste Assim Primeiro momento Pra uma pessoa Mais detalhista Eu gosto muito De efeito sonora Então eu fico de cara Com o negócio Que foi feito Mas assim A minha percepção Foi essa Não sei o Luiz O Luiz foi o meu Charalí das animações Toda hora Eu mandava pra ele E aí Luiz O que você achou Porra Eu fiquei Fiquei caído Cara Não parecia Ser uma coisa Que o cara Fez todo sozinho Parecia ser algo Que foi feito Em equipe Sabe Mas tipo O cara Ia mandando 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 Episódio Até episódio Rapaz Eu ficava desconfiado Também Que nem o João Achava que era Sei lá Alguma coisa Pra querer Sei lá Pra roubar dinheiro Da gente E não sabe Pensava que era golpe Sabe Eu tinha que Acabar pensando nisso Então Mas depois que a gente Conheceu o Luiz O trabalho dele Realmente a gente Viu que Cara Moleque tem talento Então a gente Abraçou a ideia E continuou Mas a gente Acabou recebendo Uma porra de material Making off Banda aí pra divulgação O cara fez uma porra de coisa Tudo pensando Nesse lançamento aí Porra O cara é muito bravo Ele realmente era Ele tinha um talento Digamos assim Ele pensava fora da caixinha Como eu costumo pontuar Que é o cara Que não fica só limitado No desenho Não que seja errado Não é isso Mas ele tentava Fazer o a mais Sabe Ele não Eu vou mandar Eu vou entregar Eu vou disponibilizar Pra vocês O material X Eu vou mandar isso Eu vou mandar aquilo E eu devido A correria do dia a dia Eu falava Olha Se tem um cara Que pode te acompanhar Isso aí é o Luiz Eu falava pra ele Aciona o Luiz O Luiz é o cara O Luiz consegue E tipo assim É bom ver isso Hoje eu olho Pro nativo E penso assim Que na verdade Existem muitos projetos Escondidos Tem muita gente Que tem o dom De animar O dom de poder Criar um mangá De criar histórias E que falta pessoas Pro reconhecimento A gente tá acostumado Com os mesmos produtores Digamos assim Por conta da TV Enfim Mas eu diria que tem Muita gente escondida Com um talento incrível Depois o nativo Se você correr um pouquinho E fazer uma pesquisa Ali no Instagram Que é mais fácil Pra todo mundo Se encontra um monte De gente com vários talentos Cara Que tá faltando Só esse gatilho Sabe De tipo Uma divulgação Uma forma de aparecer Pra gente poder Acabar descobrindo E era Isso era uma das propostas Que o Edson tinha Era realmente Fazer com que as pessoas Soubessem Quem era ele O que ele fazia O que ele mostrava E a fandom Fazer parte disso Pra gente Foi sensacional Um negócio que eu sempre Que eu sempre admirei nele Assim É exatamente Essa proatividade Que você falou Era incrível Em relação Em relação A produção Do mangá Que Ele Toda semana Que a gente Trocava ideia Ele mandava Pra mim Algum material Pra aprovar Mandava Novas artes Dos personagens Mandava Alguma dúvida Em relação A O alcance Da obra E tudo mais E aí Eu recebia Tanta arte Dele Eu ainda tenho Aqui Uma penca De arte Do nativo Eu recebia Tanta arte Tanto pôster Tanta arte De publicação De publicidade Que eu não dava Conta de divulgar Tudo E aí Uma vez Aconteceu Eu postei Uma arte Numa semana Passou Três semanas E eu esqueci Na correria Postei a mesma arte Aí ele chegou Pra mim E você postou A mesma arte Daquele dia E eu falei Sério? Tipo Tem tanta arte E ele não confunde as coisas Ele conseguia lidar Com cada uma das coisas E falou Ah, essa arte é igual Aquela que você postou No dia tal E eu falei Putz, velho Aí ele Ah, eu tenho tanta arte Pra postar E você postou igual Eu falei Mas pra mim É que às vezes Na correria Aparece tudo Às vezes Eu nem penso Já vou publicando E aí eu troquei A arte da divulgação Ele era Perfeccionista Também A esse ponto Tipo Precisa ter sempre Algo novo Pra divulgar Precisa ter sempre Uma inovação Nesse quadrinho Esse aqui não vai ser Mais do mesmo Isso é Um preciosismo Assim Que levou Ele até a conclusão Desse projeto E também E também o preciosismo Que chegou Pra mim E falar Não, eu não queria Colocar qualquer voz Eu quero colocar Voz de pessoa Que sabe dublar Eu quero colocar Um estúdio nisso E aí foram Atrás de vocês Ele foi atrás De alguns Algumas streamers Pra possivelmente Levar o trabalho Da animação dele O trabalho das vozes De vocês Até Uma plataforma De streaming Infelizmente Não conseguiu Chegar nesse ponto Mas A gente ter Esse trabalho Praticamente Realizado Só pra gente Dar os nossos Toques ali É um negócio Que eu acho Que é uma Inspiração Pra muita gente Que você falou Que tem por aí Se você fizer Uma busca Detalhada Você consegue Encontrar pessoas Que fazem animações Talvez não Nesse nível ainda Mas talvez Falta Uma Uma inspiração Como essa Pra pessoa Se motivar E chegar lá E aí É muito importante Também ter um trabalho De efeitos sonoros Legais Como você falou Com as vozes legais Pra pessoa falar Olhar aquilo E nossa Que legal isso Eu quero fazer isso Eu quero fazer dublagem Eu quero fazer animação Eu quero chegar nesse patamar É muito legal mesmo Mas agora Perguntando assim A respeito dos bastidores Da produção Do Nativo Como é que foi A seleção das vozes Quando vocês receberam A animação Vocês viram os personagens E já tinham na mente Quem que faria cada um Ou fizeram testes Com várias pessoas Como é que vocês chegaram No Matheus Na Malu E no resto do pessoal Que dublou Então Inicialmente A direção foi Por minha conta Porque Muitos Da administração Acabaram tendo tempo Pra mexer nessa parte Então Eu mesmo Até junto Com a ajuda Do João Eu consegui ter uma ideia De quem fazer tal Porque Eu era Na real Eu sou horrível Em dirigir Esse tipo de projeto Então O João acabou Deu uma ajudinha E no fim A gente acabou Selecionando A gente Não fez teste em um Em alguns A gente até fez Mas a maioria A gente acabou pegando Mesmo só Pela voz Que é marcante Que lembra Tal personagem E tal E principalmente A personalidade Do personagem E A gente acabou decidindo Pegar esses personagens Aí Os dubladores No caso E Rapaz Deu certo Eu pensei Que não daria Porque Eu Realmente Não tinha muita Experiência Em dirigir Foi a minha primeira vez Até que Até porque Agora a gente Tá tentando Mexer mais um pouco Nessa geração E pra Conseguir Ter Uma performance Melhor Na hora Que dirigir Outras vozes Mas Em geral No início Foi eu que mesmo Que dirigia essa parte E escolhi as vozes Junto com o João E Matheus e Malu Como é que foi A recepção de vocês Na hora que vocês Viram esse projeto Falaram Vamos dublar Vamos Dublar não né Vamos ser as vozes Originais De um anime brasileiro Como é que foi Posso começar? Vou começar É Bom Primeiro A mensagem Do Edson Pra mim Eu fiquei bem Por que comigo né Porque tinha um monte De gente da Fundab Tinha um monte Enfim Ele poderia mandar Mensagem Pra própria Ali Pro próprio Face Pro próprio Pra própria DM Mas ele mandou pra mim Eu já achei sensacional Quando ele mandou pra mim Tem gente Que ideia Incrível Mas eu não sabia Mas eu não sabia ainda O que seria Conversado entre ele O pessoal E Depois de um tempo Foi acertado E Pra mim Nossa Foi uma benção Eu fiquei assim Emocionada demais Eu assisto E reassisto E reassisto Eu até falo Muito pro pessoal Quero fazer uma camiseta Com a Rita de Cássia E com a Eudora Que é a minha outra A minha outra personagem Porque É muito Cara É assim É um Uma coisa que mexe muito Com a gente Sabe E não só a minha personagem Vê toda a construção Daquilo A voz do Emerson Que é maravilhosa A voz do Matheus Então Tudo isso Que Tá ali É Sabe E Receber Essa Estar ali É maravilhoso Eu fico sem palavras Porque Como expressar Como você vai Expressar O sentimento Além de Além de Gratidão Além de Assim De entusiasmo Tá dando umas Robotizada aí Não, Malu Caiu lá, hein Acho que caiu Voltou agora Voltou? Agora voltou Voltou? Voltou Pode concluir Ok, Google Selecionando Vota É porque minha voz Já é parecida Com voz de robó Aí já dá Um negócio Explode Enfim E aí É muito Entusiasmo É muito Muito Muita Ansiedade De ver Sabe Eu assisti Eu chorei Quando eu vi Pronto Sabe É maravilhoso Não tem Palavras Para descrever Muito legal Matheus Cara, minha primeira reação Quando eu descobri Que eu fui escalado Para fazer o Dan Foi até muito engraçado Porque eu falei Caraca, é o terceiro loiro Que eu faço Na fandom Aí o Luiz brinco Pô, tu tem voz de loiro Então Por que que é voz de loiro? Porque foi literalmente assim A gente estava fazendo Tava figode Que a gente tinha feito E aí eu fiz uma ponta lá Que era um loiro Aí depois A gente fez o filme do Kuroko Eu esqueci o nome do personagem Mas também loiro Aí agora o Dan Que é loiro Então é Pô, tem voz de loiro Pronto Mas assim Foi muito legal também Ver a evolução do personagem Assim ao longo do Dos episódios Ver a amizade dele com o Salven E eu me identifico um pouco com ele Porque eu não sou o Otaku Nesse nível que ele é Mas assim Eu sou meio agitado Assim E emocionado Com as coisas que eu gosto Sabe Por isso que até eu peço desculpa Acabo cortando as pessoas Mas é porque Essa empolgação em mim Assim De Né Das coisas que eu gosto Assim Eu sinto que eu tenho muito isso E ele tem isso também Sabe E aí eu tentei Expressar Do melhor jeito possível Né Pra tentar Ser bem fiel Que ele estava fazendo Muito legal